O que a Constituição prevê a respeito do processo de escolha de um ministro do Supremo Tribunal Federal? É um processo que tem várias fases, que envolvem desde a indicação do Presidente da República até o processo complexo de aprovação pelo Senado Federal. Mas não basta essa indicação. O nome precisa ser aprovado pelo Senado Federal. Lá no Senado Federal existem também duas fases. A primeira fase é uma sabatina pública que ocorre na Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão faz um parecer, recomendando ao plenário a aprovação ou reprovação do nome indicado. Submetido o parecer ao plenário, por maioria absoluta dos membros do Senado, deve ser aprovada em votação secreta a indicação do Presidente da República. Que critérios devem ser respeitados para a definição do candidato à vaga? Todo candidato tende a ser magistrado? Os requisitos estão estabelecidos na Constituição. O candidato deve possuir mais de 35 anos de idade, ser brasileiro nato e possuir notório saber jurídico e reputação ilibada. Esses são os requisitos. No que diz respeito à origem, não é obrigatória a origem da classe da magistratura. Bastam esses requisitos. Portanto, nós temos hoje na composição do Supremo Tribunal Federal, ministros de várias origens. Membros do Ministério Público, oriundos da Advocacia, da Universidade, de outras carreiras públicas e também magistrados de carreira. Portanto, não se trata de um órgão exclusivo da magistratura brasileira. Que tipo de conhecimento o candidato tem de demonstrar ter? Essa é uma expressão aberta, mas se compreende ao longo da própria história constitucional brasileira que ele deve ser bacharel em Direito. E deve ter já demonstrado em sua vida pública, seja na Advocacia, seja na Universidade, seja no Ministério Público, seja na magistratura, o conhecimento do Direito. É isso que o Senado Federal vai controlar. Vai ver, vai aferir se o candidato indicado possui ou não notório saber jurídico. Como é feita a sabatina do candidato no Senado? A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, um órgão permanente do Senado, se reúne e, por sua composição, faz perguntas ao candidato sobre a sua trajetória profissional, sobre as suas visões relacionadas ao Direito, à Constituição, à magistratura. Há a possibilidade sempre do magistrado indicado, do candidato indicado se manifestar. É uma sabatina, é uma sessão pública em que essa comissão avalia as condições do candidato indicado. O Senado tem o poder de vetar o nome indicado pelo presidente da República? Sim, o Senado Federal tem esse poder. Já foi exercido cinco vezes na história constitucional brasileira, sempre no período da República Velha. No período de 1894, havia uma série de disputas políticas relacionadas ao governo do Marechal Floriano Peixoto, e, nesse contexto, o Senado recusou, sim, cinco indicados por ele para o Supremo Tribunal Federal. Depois desse episódio, não houve mais. O nosso espelho, digamos, onde nos espelhamos para esse sistema que é os Estados Unidos da América, Lá já houve, na história constitucional deles, 12 reprovações, 12 rejeitados para a Suprema Corte dos Estados Unidos. Como se dá a posse do novo ministro? Existe um prazo mínimo ou máximo entre a aprovação e a posse? O Regimento Interno do Supremo, que é quem regula isso, não fala em prazo. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal fala que quem concede posse é o presidente do tribunal e essa posse se dá em sessão solene do tribunal. Portanto, são os requisitos estabelecidos no Regimento Interno do Supremo. Não há fixação de um prazo. Porém, espera-se que seja sempre o mais breve, considerando a pletora de processos, considerando a inúmera quantidade de feitos esperando o visto, esperando a análise, não há razão para prolongar esse período. Quais as atribuições de um ministro do STF? São aquelas especificadas na Constituição. E as competências do Supremo Tribunal Federal são inúmeras, diversificadas e muito importantes. Vão desde julgar, originariamente, as ações do controle concentrado de constitucionalidade, relatar ações diretas de constitucionalidade, ações declaratórias de constitucionalidade, também, em grau recursal, relatar recursos extraordinários, com ou sem repercussão geral, relatar habeas corpus, ações penais originárias. Todas as competências jurisdicionais do Supremo, estabelecidas nos artigos 102 e 103 da Constituição Federal, elas são divididas entre os ministros, que recebem por solteio determinado número de processos para relatar. Então, todas as competências constitucionais vão se refletir no trabalho dos ministros. E ele é, em síntese, o Supremo é o órgão de cúpula do judiciário e também o intérprete último da Constituição. E a ele incumbe ser o guardião da Constituição da República.